Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer um vídeo com uma informação muito importante e atualizada para todos vocês com relação a processo judicial, se existe prazo para você poder entrar na justiça contra o INSS. Bom, os prazos previdenciários, para você conseguir entrar na justiça requerendo algum direito seu que não foi respeitado pelo INSS, você já deve saber que é de 10 anos, tá? De 10 anos para frente, 10 anos para trás, não importa. No caso, por exemplo, de quem tem direito à revisão de toda vida, está sendo revisado os últimos 10 anos, tá? Se aconteceu um período anterior a esse, já se perdeu o direito. Então, esses prazos têm que ser respeitados e a justiça leva muito a sério isso. Agora, como que você pode, por exemplo, entrar com uma ação para fazer com que o INSS cumpra, por exemplo, o que está na lei, mas de uma maneira bem rápida. Nós já falamos várias vezes sobre o mandado de segurança. Mandado de segurança, principalmente para benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, eles servem porque o INSS dá muita dor de cabeça para os segurados para cumprir prazos. E esses benefícios, eles devem ter, por exemplo, a negação ou a concessão dentro da lei. A lei determina a prazo. Houve um acordo entre o Ministério Público, o INSS e a Justiça Federal para que ajuizasse essas ações de prazos contra o INSS, para que agilizasse a liberação desses benefícios para os segurados, que muitas vezes não podem ficar dependendo, por exemplo, da boa vontade dos funcionários, porque são pessoas que dependem dessa renda para continuar alimentando a sua família, pagando as suas contas. E o INSS não respeita. Por exemplo, demorar 180 dias para análise de um requerimento, isso é um absurdo, tá? Esses pedidos, por exemplo, de aposentadoria, auxílio e pensão, eles devem ser feitos no máximo em 45 dias. Nesses casos, quando o INSS não respeita esse prazo, o mandado de segurança, ele serve o quê? Para comunicar o juiz o desrespeito à lei do INSS, o juiz intima e manda cumprir os prazos. Não vai servir no caso, por exemplo, para o juiz falar tem direito ao benefício ou não tem, tá? O prazo máximo para analisar um processo, por exemplo, do BPC é 90 dias. Pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente é de 60 dias. Para aposentadoria por incapacidade permanente, que é aposentadoria por invalidez, e o auxílio do doença, que é incapacidade temporária, o prazo é de 45 dias. A justiça também alterou esses prazos para deferimento de ação judicial contra o INSS. É de 45 dias. O tempo de um processo judicial contra o INSS, ele deve ter uma duração média de 18 meses. O próximo passo, depois que seu processo e o recurso administrativo na junta terminarem, será entrar na justiça, tá? Nós estamos falando aqui daquele recurso da junta dentro do próprio INSS, tá? Você segue todo, por exemplo, a fase. Você fez o pedido do benefício, você pediu a prorrogação, você pediu o requerimento, e a última fase seria esse processo na junta de recursos, que demora. E aqui nós estamos dizendo o seguinte, ah, terminou lá na junta de recursos, você entra na justiça. Não necessariamente. A partir do momento que você entrou na junta de recursos, você já pode dar a entrada na ação, na justiça, tá? Para que o seu processo já comece a ter um andamento. Por quê? Vocês viram que é de 18 a 24 meses, demora mesmo um processo judicial. Nós temos diversos vídeos falando especificamente sobre esse assunto. Vale a pena você procurar aqui no canal e atentar a todos os detalhes com relação ao processo. Porque se hoje você está recebendo benefício, nada garante, daqui a alguns meses, de o INSS não respeitar os seus direitos, cessar o seu benefício e o seu pagamento, e você tem que procurar a justiça para garantir esses direitos, tá? O tempo que está demorando, por exemplo, para sair a aposentadoria, né? Teve um boletim estatístico com o tempo que está levando, em média, para o INSS fazer a liberação das aposentadorias em 94 dias, né? O que fazer quando o INSS não cumpre esse prazo? É proceder como nós falamos, você pode também ligar na ouvidoria, dentro das agências do INSS existem postos à ouvidoria e você pode fazer uma reclamação, tá? Ou mesmo pelo telefone 135. Alguns segurados que já utilizaram desse serviço dizem que tem resultado. Eu acho que, por exemplo, quanto mais reclamações tiver, melhor. Por quê? Vai obrigar o INSS a tomar algum tipo de providência. O INSS sempre alega que está com dificuldades para fazer análise desses pedidos de benefício, exatamente porque ele está sem quadro de funcionários, está sem estrutura. Mas o segurado, ele não tem nada a ver com isso. O segurado, todos os meses, vem descontado lá do seu salário a contribuição do INSS e ninguém pergunta para esse segurado se esse dinheiro vai fazer falta ou não. simplesmente descontam. Então, agora o INSS está desestruturado. Por causa disso, esse segurado que colocou lá o seu tijolinho, que trabalhou, que se sentia seguro, porque se caso ficasse incapaz, ele teria um benefício para sustentar a sua família, recebe uma resposta como essa. Isso tem que mudar, pessoal. Essas coisas não podem ficar quietas. Por isso, você, quando solicitar um benefício no INSS e os seus direitos não forem respeitados, vá até o fim. Se precisar entrar na justiça, entre na justiça. Ah, mas eu não vou poder trabalhar sem entrar na justiça. Sabe, peça ajuda para um parente, peça ajuda para um amigo. Agora, quanto mais segurados se calarem e deixarem as coisas acontecer, isso não vai mudar nunca. E no final, todos são prejudicados. Dentro da justiça, vocês sabem, você vai passar por uma perícia judicial. O que vai comprovar, no caso, a sua incapacidade para esses benefícios, que você está, por exemplo, com uma lesão, ou com uma sequela, ou uma doença, é exatamente essa documentação. Ela tem que estar atualizada, tá? Por exemplo, o Lauro tem que ter o nome do segurado, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o SID da doença é muito importante. Um tempo previsto. Esse médico que vai fazer o Lauro, peça para ele colocar aproximadamente qual é o tempo de afastamento. E se caso você, por exemplo, não puder mais exercer a sua função, ou nenhum outro tipo de função, peça para ele sugerir ali a aposentadoria por invalidez. Histórico, por exemplo, cirúrgico, relatórios de tratamento que você fez, laudos de fisioterapia, receituário médico. Guarde esses documentos com muito carinho. Não amasse, não molhe, não dobre. Porque se tiver uma rasura, se tiver um amassado que não consiga ler, por exemplo, uma data ou algo importante nesse documento, o seu benefício pode ser cessado por causa disso. E você também tem prazos, tá, pessoal? Quando existe uma convocação do INSS, não é só o INSS que é obrigado a cumprir prazos. Por exemplo, o pente fino, quando nós falamos nos vídeos anteriores, se chegar uma convocação para você, independente de estar sendo divulgado que é pente fino ou não, o INSS pode te convocar a qualquer momento, tá? Não quer dizer que é só no pente fino. Chegou a convocação, uma carta na sua casa de convocando, peça e avise para os seus familiares. Qualquer correspondência do INSS para te entregar imediatamente. E uma coisa que deve estar sempre atualizada é o seu cadastro. Uma mudança de endereço de telefone, se a carta chegar no lugar errado, o INSS tentar entrar em contato, e você não responder no prazo de 30 dias após a comunicação, você perde seu benefício, vai ser barrado o seu benefício, o pagamento vai ser cessado, e depois, para você reativar, vai ser uma dor de cabeça muito grande. Então, é muito melhor você estar prevenido do que esperar acontecer algo assim. Na perícia médica, nós sempre falamos, se está passando com um perito, o perito não é seu amigo, o perito não está ali, por exemplo, para ficar ouvindo que tem problema disso e daquilo. Foque sempre na principal doença, que está gerando a incapacidade e impossibilitando de trabalhar. Tem gente que senta na frente do perito, quer conversar, quer contar história, parece que são amigos de muito tempo. Não existe isso, pessoal. Ao contrário, o perito pode se irritar com uma situação dessa, e querer se livrar de você o mais rápido possível, e vai indeferir a sua perícia. Porque ele também segue uma fase dentro da perícia. Não é assim. Ele tem um padrão que ele segue com os segurados que comparecem para ser feita a perícia. E se você sai desse padrão, você está atrapalhando o trabalho dele, e ele vai se irritar, com certeza, com isso. E ele vai querer que você saia o mais rápido possível da sala, e vai negar o seu benefício. Recursos para mudar, por exemplo, a decisão do indeferimento, que o perito não te concedeu o seu benefício, nós também temos vídeos aqui que nós explicamos todos os recursos e como é possível você reverter isso. O importante é você, meu amigo, minha amiga, que trabalharam, sempre foram honestos, cumpriram a lei, se acontecer algo assim, não se desespere, não perca a cabeça. Mas também não desista, corra atrás dos seus direitos. É o que eu falei, porque se todo mundo se calar, deixar para lá, tudo bem, deixa para lá, isso não vai dar em nada, isso não vai mudar nunca. Nós precisamos sempre reagir para tentar modificar as coisas. Recursos dentro do INSS é uma coisa normal. Existem milhões. Na justiça, existem milhões. Você, ah, vai ser mais um. Que seja mais um, mas vai ser mais um que está reclamando que o INSS não está fazendo a parte dele. Por isso, isso é muito importante. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, sejam bem-vindos, aproveitem todos os nossos conteúdos aqui no canal. Se gostaram da maneira que nós trazemos aqui, informação, atualização, falamos no vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos aqui diários. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, semanas e meses que você está tendo dor de cabeça, perdendo noite de sono e não consegue resolver no INSS. Todos os nossos conteúdos aqui são caminhos que eu mostro como você pode seguir melhor para resolver esses tipos de problemas. Então, você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, estão sempre aqui comigo, muitos já me conhecem, estão no canal há muito tempo. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, prosperidade, saúde e paz. É o que todos nós pedimos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos. Um forte abraço a todos e um forte abraço a todos.